Mãe 4.0 Oferecimento Bem Saúde Eu quero ouvir você dizer, fala aí, eu consigo, eu consigo, eu consigo! Tá certo que ninguém precisa ser assim, atleta, que nem a personagem da atriz Cameron Dias no filme O Que Esperar Quando Você Está Esperando. Mas, segundo os especialistas, manter uma rotina de atividades físicas durante a gravidez ajuda, e muito, a saúde da mãe e do bebê. Para este médico vascular, os benefícios são muitos, principalmente para a circulação do sangue, que pode vir a ficar bastante comprometida ao longo da gestação. Por um aumento do volume uterino, geralmente comprime os vasos da região pélvica, região inguinal, na virilha, vamos dizer assim. Então, sobrecarrega todo o sistema circulatório. Então, a atividade física é primordial. Você libera endorfina, então você combate o estresse. Junto, você também está se ajudando a não desenvolver, talvez, uma diabetes, uma pré-eclâmpsia. E quais as modalidades mais indicadas para as mamães? Há pessoas que preferem as atividades que não têm muito impacto, que é natação e hidroginástica, que se sentem bem. Então, essas são, acho que são as melhores. A musculação leve, acho que é indicada. O pilates é muito importante para o alongamento da coluna, fortalecer a musculatura paravertebral. Agora, a atividade física, assim, com muito peso e de impacto é contraindicado para gestantes. Bom, como a hidroginástica não faz muito a minha cabeça e eu já tinha feito pilates antes da gravidez, pedi uma ajuda para a Eliane, instrutora que é especializada em aulas para gestantes. No pilates, eu consigo trabalhar a respiração junto com o movimento. E isso é muito bem-vindo agora na gestação. Então, eu consigo te manter bem por toda a gestação, com uma excelente respiração, com exercícios que são feitos de forma tranquila e direcionados para cada momento. A gente fala assim que a gente tem uma série para o segundo trimestre e uma série para o terceiro trimestre. E que é importante a gestante ter passado pelo seu médico e estar liberada para a atividade física. Como foi? Bom, alonga tudo aqui, principalmente assim, aqueles lugares que a gente já, por exemplo, eu já estou com mais dor, né? Então, assim, essa parte que está bem cansada, a lombar que também já está pesando um pouquinho. Sim, sim. Parece sofrimento, mas não é gostoso, viu? Agora sim, a gente sabe que gestação é um período de muitos gastos, tanto para a mãe quanto para o bebezinho que está a caminho. Então, se falta a condição de investir numa academia ou num treinamento personalizado como o Pilates, não tem problema. Eu estou aqui com o Beto, educador físico, para provar que é possível, sim, manter uma rotina de atividades físicas sem gastar dinheiro, não é isso, Beto? Com certeza, Patrícia. Nós temos bastantes espaços aqui em Rio Preto, agradáveis, abertos, que a gente não precisa gastar nada para utilizá-los. E eles são propícios para a atividade, como principalmente a caminhada. Vamos continuar com ela? A caminhada é muito prazerosa, lembrando sempre de a gente utilizar um calçado adequado, uma hidratação boa. Se for a se alimentar, 30 minutos antes da alimentação, ela vai trabalhar a parte cardio, vai aliviar tensões, vai deixar o nosso dia mais à vontade, principalmente a partir do terceiro trimestre de gravidez. As tensões aumentam, a pessoa fica um pouco mais livre, mais à vontade. Quando aquela grávida que não tem contato com a atividade vai iniciar isso a partir do terceiro mês, a gente orienta a iniciar com 15 minutos de caminhada, três vezes por semana. E cada semana aumentando de forma, pode ser um minuto por semana, atingindo cinco dias na semana. Isso seria suficiente com um período máximo de uma hora. Reforçando as orientações, então, se o exercício está liberado, é passar protetor solar, escolher um lugar bonito para fazer a caminhada, evitar os horários de pico do sol e hidratação, né, Beto? Hidratação fundamental. Agora, no finzinho, acabou de fazer o exercício, um alongamento cai bem também, né? Sempre cai bem, Patrícia. O alongamento é muito importante, principalmente após a atividade física. Vamos finalizar, sim, com água e alongamento. Na próxima reportagem, nós vamos falar sobre a importância de se alimentar bem durante a gravidez. E também como se prevenir do inchaço que tanto incomoda as mamães a partir do segundo trimestre de gestação. É segunda-feira, aqui no SBT e Você. Mãe 4.0 Oferecimento Bem Saúde